Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama, como já anunciamos, o comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Mário Cabral. Coronel Cabral, prazer recebê-lo. Bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, Otávio, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com você, poder conversar com esse público que te assiste nesse momento, da nossa Conexão Itajubá, e vamos falar um pouco do nosso batalhão, né? As atividades que tivemos e que vamos ter durante o ano. Vamos falar do batalhão, como já fiz a pergunta, mas vamos agora pra quem entrou ao vivo aqui nas nossas redes sociais. Nós tivemos ingressos nos últimos finais de semana, né comandante? Três semanas seguidas. Três sextas-feiras tivemos ingressos. Exatamente. E começou com o pessoal do NPR, foi isso? NPR, isso. NPR dia 25 de fevereiro, entraram 20 alunos. No dia 4 de março, nós tivemos a entrada de 279 soldados, e na última sexta-feira, agora dia 11, tivemos a entrada de 55 alunos de vários estados do Brasil. Então, pra você ter uma ideia, esse ano eu recebi alunos de Manaus, do Amazonas, tem um do Pará, tem um do Piauí, Rio Grande do Norte, tem um do Espírito Santo, agora o grosso mesmo é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas eu tenho alguns aí de estados distantes esse ano. O Brasil se encontra aqui no quarto batalhão. O Brasil, e eu só falar, eu tive também na ESA, final de semana, no sábado, que teve a entrega do sábado pros alunos do segundo ano. Os alunos que estavam com a gente, na realidade são três escolas no Brasil que formam o Sargento no primeiro ano. Eles saem daqui, por exemplo, de Itajubá, e vão pra três escolas. Vão pra Escola de Logística no Rio de Janeiro, Escola de Aviação em Itaubaté, e pra Escola de Sargento das Armas em Três Corações. E essa formação no primeiro ano são três escolas. Itajubá é a mais recente, a mais nova. Esse é o nosso quarto ano que nós estamos formando a turma. Só que nós tivemos aí já uma grande vitória. Nós formamos esse ano o 01 Geral da ESA. Eu estive lá entregando pra eles o sábado. Primeiro lugar? Primeiro lugar. De novecentos e poucos alunos de todo o Brasil, nós somos o menor efetivo aqui. Temos só de 60 homens apenas. A mais recente, como eu digo assim, né? O mais novo, o filho mais novo. E nós já fizemos aqui, os melhores colocares das escolas estão saindo de Itajubá. Então é fruto ali do trabalho dos militares que estão lá. Trabalham, são profissionais realmente testados, excelentes, que trabalham duro. Mas estamos vendo a recompensa, né, Otávio? Isso é bom. Comandante, bom, então parabéns aos jovens, né, pela colocação e parabéns às famílias, né, que devem estar super orgulhosos. Com certeza, as famílias que estiveram com a gente esse final de semana, veio gente de todo o Brasil também, estiveram ali olhando, acompanhando o seu filho, conheceram as instalações do batalhão, onde o filho dorme, onde ele faz sua refeição, as salas de aula. Nós flanqueamos o acesso ao nosso batalhão, para humanizar, para as famílias saberem que seus filhos estão bem. Fizemos isso também para os nossos soldados, que são daqui de Itajubá e região, e também para os nossos alunos do NPOR. Então faço questão, a pandemia, graças a Deus, esse período pandêmico está retroagindo, né, Otávio? Então hoje nós podemos receber os familiares ali no nosso batalhão, para conhecer realmente o que, o trabalho que é feito com os seus filhos, porque o exército ele tem um objetivo muito claro, é tornar esses jovens melhores do que quando nós recebemos. Eles vão sair daqui com uma profissão, vão sair melhor em termos de caráter, de valores, e o principal, eles entram garotos, jovens, e saem homens. Isso é o principal. Comandante, daqui a pouco nós vamos chegar nas perguntas que são feitas por algumas mães, preocupadas com o que vai estar acontecendo com os filhos, principalmente os que entraram para soldado, que é um contingente de 279. 279. 279. Isso, efetivo grande. É grande. Mas antes disso, tem mais uma garotada que vai ingressar lá para passar pelo menos algumas horas. Na quinta-feira passada eu tive com uma reunião no batalhão com o Christian, o nosso prefeito municipal. Então obrigado, Christian, por estar lá com a gente, se estiver nos ouvindo, né, e também alguns empresários da cidade. porque o Profesp, esse projeto Força no Esporte, ele é um projeto do Ministério de Defesa, mas também envolve a sociedade, a prefeitura tem que estar junto e os empresários, amigos, faculdades, quem puder apoiar, porque é um projeto grande, é um projeto que os jovens, não digo crianças, são 10 a 14 anos, não podemos mais falar crianças, são jovens. Não gostam, né? Jovens de 10 a 14 anos vão para o batalhão, eles almoçam lá, tem atividades a tarde inteira, final da tarde eles tomam seu banho, tomam o lanche e retornam para casa, só que a saída para o batalhão é mediante transporte da prefeitura. Alguns profissionais eu tenho, médico, dentista, militares para acompanhar, só que para esses jovens tem profissionais específicos, professores de português, matemática, um professor de música, um professor de educação física. Então é bem mais amplo, um psicólogo e tudo isso eu preciso. Então nós já conversamos ali com empresários, com o nosso prefeito, o Christian, e nós estamos trabalhando para formar essa equipe e essa parceria, essa grande parceria, nós pretendemos iniciar com instalações prontas, tudo certinho, dia 1º de agosto, batemos o martelo. Quantos jovens vão ingressar, comandante? 50, inicialmente 50. 50, agora como é que é a escolha desses jovens? A prefeitura vai fazer, são jovens em situação de risco, que necessita, jovens carentes, a prefeitura vai fazer e minha ideia inicial era ter somente jovens de sexo masculino, só que o prefeito me lançou o desafio, vamos colocar também, por que não, segmento feminino. Eu aceitei, então nós vamos ter desde já misto, tanto homem como mulher. E a previsão para o ano que vem é aumentar esse efetivo e a ideia é dobrar. Agora são 50 ao todo. 50 ao todo. Quantos meninos e quantas... Isso aí a definição vai ficar a cargo da prefeitura. Eu vou ceder apenas instalação, as instalações do batalhão, área esportiva, ceder os profissionais. Então como eu falei, é um trabalho conjunto, é uma parceria. A Célia Vilasboa já mandou aqui, tem muito orgulho dele, deve ser o filho, né? Está aí no batalhão. Obrigado, dona Célia. Nós também temos orgulho de ter o seu filho conosco e pode ter certeza, está sendo bem cuidado e ele vai sair de lá melhor do que entrou. Comandante, o que acontece com os jovens que foram recrutados agora? Os voluntários que estão agora, os 278, eles já estão em regime de internato? Nós começamos no dia 2 de março, já iniciamos regime de internato. Eles vão ficar internos aí durante um mês. Aham, porque uma aqui ligou na semana passada dizendo, mas eu não consigo falar com ele no celular à noite. Não, à noite nós confiamos. Pode, pode. É durante o dia mesmo, atividades. Não pode. É, não pode. Não pode porque nós estamos numa área militar e determinadas instruções, tudo, nós restringimos o acesso à internet, ao celular. Mas à noite ele tem acesso, sem problema nenhum. E final de semana também, se o pai precisar ir no batalhão, ou à noite, um horário ali mais tranquilo, sem problema nenhum. Os pais podem ir, podem ver o filho. Como tiveram com a gente na entrada deles agora, dia 4, nós recebemos os pais no batalhão. Estão perguntando aqui, comandante, se o Profesp dura quanto tempo? A ideia é o período escolar. Mas essa turma que entrou, ela fica há quanto tempo? Ela começa agora... Dos 10 aos 14 anos. Ela fica de agora até o final do ano? Até o final do ano. E dependendo... Depois muda? Entram outros? Isso vai ser definição da Prefeitura. Como é que eles vão... A Prefeitura que vai definir esses parâmetros. São jovens de 10 a 14 anos. E a ideia é que o jovem entrou com 10, eu acredito que vai até os 14. Só que esse parâmetro, quem vai definir é a Prefeitura. Secretaria de Educação, juntamente com o Prefeito. E eu acredito que eles vão ter ali um bom direcionamento quanto a isso. Então, a medida... Os que entraram agora, né? Dos 10 aos 14, eles vão ficar... Completa 15, sai e entra mais um... Isso. A ideia é que entre o novo e a Prefeitura já está trabalhando para abranger esse jovem dos 15 anos até os 18, mais ou menos, também criar algo diferente. Um projeto que possa não deixar esses jovens desamparados. Continuar esse processo. Então, quem entra aos 10, pode ficar 4 anos lá. Isso, pode ficar 4 anos. Até 4 anos. Só que alguns parâmetros vão ser levados em conta, né, Otávio? Por exemplo, comportamento, média escolar, como está em casa, que nós vamos ter acompanhamento, inclusive na casa do jovem. Frequência na escola. Frequência na escola, tudo isso. Muito legal. Então, nós vamos... Não é só no batalhão, não. Nós vamos ter ali as psicopedagogas. Esse pessoal vai nas casas, vai na escola e vai acompanhar. Então, não está tendo um rendimento adequado na escola, esse jovem, infelizmente, vai ter que sair, vai ter que dar vaga para outro. Porque o número de vagas é reduzido, então, o jovem tem que dar o retorno, tem que dar a resposta. A Simone Mota está colocando aqui, Bom dia, muito feliz, pois meu filho faz parte dessa turma do NPOR. Que bom, Dona Simone. Está lá com a gente, seu filho, pode ter certeza que ele está fazendo um excelente trabalho, ele está sendo bem preparado, final do ano, sair oficial da reserva. Agora, aquela pergunta, comandante. Bom, primeiro, então, vamos torcer para que o Profesp seja bem sucedido, como já foi no passado. Sim, sim, já estivemos aqui, funcionou dois anos. Dois anos. E minha ideia, Otávio, é o que eu conversei com o Cristian, com os empresários locais, é que realmente nós trabalhamos em sistema de parceria, para que ninguém nem ouse pensar em acabar como acabou no passado. Esse projeto, ele tem que dar tão certo, que as pessoas, final do ano, estou indo embora, estou mudando. Vem outro comandante, mas o comandante, ele tem que levar o projeto à frente. Então, a sociedade realmente tem que abraçar, de forma que só, ele só cresça. Então, como eu te falei, a ideia esse ano é começar com 50 jovens, ano que vem 100. É um exemplo clássico. Hoje, ali em Pouso Alegre, uma cidade nossa do lado, eles trabalham com 300 jovens. Eu vou iniciar inicialmente na terça e quinta-feira, lá ele já faz de segunda a quinta. Turno e contraturno, pela manhã e pela tarde. Então, o projeto está dando muito certo e essa é a ideia. Nós atingirmos esse patamar ou até mesmo ultrapassarmos, por que não? Vamos torcer, né, comandante? Sim, sim. Eu sou muito otimista, Otávio. Eu tenho certeza. Somos todos. Bom, falando em otimismo, comandante, tem uma pergunta de uma mãe que já foi feita também em outra oportunidade, perguntando se desses jovens dos 278 que ingressaram, ou o pessoal da escola de sargento, NPR não digo, mas se eles têm chance de serem enviados para a Ucrânia. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Tem muita mãe que deve estar apavorada. Muita mãe está apavorada. Essa guerra está acontecendo lá no leste europeu. É, mas de vez em quando ele fala assim, isso pode se espalhar e virar uma guerra mundial, né? Sim, tudo pode, né? Tudo pode. Tudo pode. Tudo é possível. Guerra é guerra. Mas, por enquanto, não tem nada. Nós não somos aliados da OTAN. Nós somos extra-OTAN. Então, o que acontece, se essa guerra se expandir para a Europa, existe um acordo na OTAN que os países têm que se envolver. Então, os países europeus mais os Estados Unidos se envolvem. Não é o caso do Brasil. Nós fazemos parte da ONU, da OEA, são outros acordos, outros tratados. A OTAN é uma organização do tratado do Atlântico Norte, que os Estados Unidos faz parte, junto com os países europeus, até ali a fronteira da Ucrânia, que está a Polônia, tem alguns países. Romênia. Romênia, isso. Mas o Brasil não faz parte. Se, por acaso, que se Deus quiser, não vai acontecer, né? Que o Brasil é um país, graças a Deus, pacífico. Nos preparamos para isso, para manter a paz. É por isso que nós temos um exército adestrado. Mas eu acredito que essa guerra vai ficar restrita ali à Rússia e Ucrânia. Não sai daquilo, né? Não, não. Acredito que deve ficar. É, vamos torcer, na verdade, para ela acabar, né? Isso, isso. Nada... Já estão em tratativa, estão em acordo. Já é o quarto acordo, tentativa de acordo de paz que estão fazendo, realizando. Vai dar certo. É. Coronel, bom dia. Se Deus quiser, meu filho, ano que vem... Ah, está aqui a Célia de novo, olha. Cumprimentando a gente. Ela dizendo que já tem esse filho no batalhão, que ela tem muito orgulho. E ela diz que se Deus quiser, no ano que vem, entra outro. Outro filho no batalhão. Com certeza, Dona Célia. Estaremos aguardando. Mais um filho seu. Muito legal, muito legal. Que bom, que bom, Dona Célia. O comandante, então, as mães podem ficar despreocupadas. Com certeza. Em relação a isso. Em relação a isso, os garotos estão... No período de internato, como deve ser, eles estão aprendendo a parte, desde a utilização do uniforme, os símbolos militares, aprendendo a ordem unida, né? São os desfiles, vão aprender a parte de armamento, tudo. Então, esse é o objetivo do internato. E o principal, Otávio, tem jovem que sai de casa, às vezes não sabe nem arrumar sua cama. Então, lá ele vai aprender. Vai aprender a ver em coletividade, a acordar junto, dormir junto com os amigos, os companheiros, aprender a valorizar o seu espaço. Ele tem um armário que ele... um mini guarda-roupa, né? Que ele coloca suas coisas, tem que manter arrumado, sua cama tem que estar arrumada, comer decentemente no horário certo, horário para acordar, horário para dormir, prática de atividade física. Então, depois que ele se moldar a vida militar, aí ele vai ter uma vida normal. Chega o final do expediente, ele vai para casa. Comandante, então vou aproveitar, vou fazer uma pergunta aí, pensando nessas mães e nesses pais. Muitos jovens, eles sabem arrumar a cama, mas não arrumam, né? Levanta, porque depois sabe que a mãe vai arrumar. É... você acha importante que, ele estando em casa, os pais deem continuidade ao que ele aprende no exército? Falei, ó, vai arrumar sua cama, que você aprendeu lá no batalhão, agora pode arrumar. É, a primeira coisa... Arruma seu armário. A primeira coisa é que no batalhão não é opção, né? Tira essa coelha com o chão. Ele tem que arrumar. E em casa, é incrível, Otávio. Eles vão chegar, a mãe não vai mandar mais, o pai não vai mandar mais. Eles vão fazer já automaticamente. Olha... Pode ter certeza, já vai estar incutido neles essa responsabilidade, esse modo de ver as coisas. Então, os senhores pais, senhoras mães, os senhores se surpreenderão com esses garotos quando retornarem. Pode ter certeza que vão receber melhores. Olha, se eles já deixarem cueca suja no chão, pode ligar aqui para o quarto batalhão, que o batalhão ajeita ele. Dá mais uma polida. Comandante, olha... Brincadeira, viu, gente? Não sei se isso vai acontecer, não. Mas liga lá, não custa nada. Eu queria falar com o comandante aqui. Coronel, olha, parabéns para esse trabalho. Eu gostaria de uma mensagem final sua para essas mães do pessoal do NPOR, do curso de formação de sargentos, dos jovens que entraram, ingressaram como soldados agora no batalhão. O que o senhor pode dizer para eles? É... A nossa Pérola do Sul de Minas, que é o nosso quarto batalhão de combate, o Pontoneiros da Mantiqueira, além das atividades normais, comunidade militar, nós somos hoje também, uma unidade de ensino. Então, nós formamos, como você sabe, o soldado, nós formamos o sargento de carreira, a única unidade de engenharia, e formamos também o oficial da reserva mobilizável. Então, nós somos praticamente, hoje, Otávio, em termos de Brasil, unidade escolar, somos uma unidade de ensino também. E hoje nós temos profissionais, sempre tivemos, mas, mais do que nunca, hoje o nosso quarto becombe, ele recebe profissionais ali, os instrutores, monitores, as pessoas que trabalham junto a esses jovens, são profissionais atestados, capacitados, e nós buscamos, principalmente, excelência e o profissionalismo. Nós nos baseamos nisso. Tanto é que a nossa frase, que está lá no nosso muro, na nossa entrada, no nosso portão histórico, é tudo que deve ser feito, merece ser bem feito. E é essa excelência que nós perseguimos. Então, senhores pais, senhoras mães, pode ter certeza que os filhos dos senhores, das senhoras, estão em boas mãos, e nós estamos fazendo o que é previsto. Então, é uma situação, é fácil ou não é? A profissão militar não é fácil, é um sacerdócio. Exige todas as horas, todos os momentos, dedicação dos filhos dos senhores, das senhoras, mas estão em boas mãos, e pode ter certeza, esses jovens retornarão ao seio da sociedade melhores. E o nosso objetivo é dar uma profissão para eles, ou até aperfeiçoar. Então, no final do ano, eles vão sair ali mecânicos, operadores de microcomputador, motorista, pedreiro, eletricista, cozinheiro, várias funções que eles vão passar a exercer, vão sair de lá com uma profissão. Então, pode ter certeza que esses jovens retornarão melhores à sociedade ao final do ano. Esse é o meu compromisso, como comandante do batalhão. Comandante Francis Mar, está colocando, bom dia, comandante Cabral, Otávio, tem um filho aí, é o soldado Brenner. Comandante Cabral é muito atencioso e é a sua esposa. Estamos muito felizes por isso. Que bom. Dona Francis Mar. Um abraço para a senhora, dona Francis Mar. Eu acho que a função de um chefe, né, de um líder é essa mesmo. E, graças a Deus, eu tenho uma esposa que sempre me acompanha nas atividades, está junto comigo. É a verdadeira esposa de militar. Está lá. Comandante, muito obrigado. Sucesso aí com esses novos ingressos e novos ingressantes, que todos sejam bem-sucedidos e vamos torcer aí para o Profesp ser mais um grande sucesso. Essa semana nós estamos ainda com uma equipe em Petrópolis, mas não relativo àquele desbarrancamento que houve. Nós estamos realizando um curso de montanha. Então, provavelmente, teremos mais quatro militares nossos que serão formados aí nessa área, que é mais uma vocação do batalhão, né? Além das diversas missões que nós já temos, nós apoiamos hoje também a Brigada de Juiz de Fora. A única tropa de engenharia apta a operar em ambiente de montanha é o nosso batalhão. Então, estamos formando militares. Agora, no mês de maio ou junho, estamos mandando mais um pelotão para São João del Rey e para os militares ficarem capacitados nessa expertise. Parabéns. Sucesso a todos. Agora, para encerrar, a Vilma Cássia, meu filho, aprendeu assim no quarto batalhão. Tudo que deve ser bem feito tem que ser bem feito para não precisar fazer de novo. Isso, é isso aí. Como eu falei, dona Vilma, nós buscamos a excelência. Esse é o nosso objetivo. Comandante, muito obrigado e até breve. Eu que agradeço, Otávio. Até breve. Obrigado, ouvintes. Bom dia. Esse é o comandante do quarto batalhão de engenharia de combate, o pontoneiro da Mantiqueira, a Pérola do Sul de Minas, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.